Olha só... Cara, essa guarita não dá mais pra fugetar, né, mano? Olha só, bota a cara! É o Máscara! Tá aqui, pare, velho. Puxar ele errado. FX Yuri. É o Máscara! Double kill! Tua. Triple kill! Ah, Fichy Lacoste! Fodou, irmão. Kai, você viu aquele cara lá, viado? Do tamanduá lá, era tamanduá, troco? Que bichinho que era aquele dele lá, mano? Que ele teve que devolver, viado? E vai tomar 30 mil reais de multa, viado? Não. Pô, não era um tamanduá, não, viado. Tipo assim... Ele tinha um bichinho e não podia? É, e o Ibama não deixou, tá ligado? Pô, mas não era... Ele ia colocar de multa. Viado, não era um tamanduá, viado. E o bicho não tava fora do habitat natural, tá ligado? Era só que o cara convivia com o bichinho, tá ligado, viado? E o Bimano... E tipo assim, era da hora, ele pulava dentro do rio, aí o bicho pulava com ele, pá, morrezinha os dois, tá ligado? Capivara, pô. Pô, é isso, tamanduá da onde? Tamanduá fica dentro da terra, né, trono? Ah, é mó dó, viado. Pra capivara, trono. Aí, ó, vocês acertaram, mano. Meu barracas. Caralho, tem ninguém aqui. Salvaram na direita, né? A partida, se fosse água, tava com o Dengue de tão parada. Ah, pegou uma dozinha, né, tropa? Pra dar um saque. Tá ligado que o Nobras tem aquela mirinha mais pra frente? Ó, joga o estoquezinho pra dozinha aqui, ó. Vai fazer barulho no ouvido de vocês. Os caras não entendem nada, ó. Botei logo pra chorar. Caralho, o nick do cara quer o cu. Quer o quê? Quero o cu. Aí é foda, hein, patrão. Aí você tá espulachando a favela. Caralho. Ah, me compraram aqui, velho. Tô com medo dos caras, mano. Tava logo vindo marcar um alvo, mano. Me compraram. Bom, é que é logo quatro bonecos já, direto. Já foi direito. Mano, hoje em dia as minas ainda é maré a gasolina, né, piado? Mano, tinha uma época que era muito, tá ligado? Os caras postavam só aqueles vídeos no canal lá. E aí, era hypadão, né, troca? Hoje em dia eu não vejo tanto isso aí, não, família. Acho que moto se tornou um bagulho normal, né, mano? Mulherada aí. Qualquer um moto em cima de um bode. Eita. Não fula não, menino. Vou finalizar. Não fula não, porque até só tubarão. Ai! Unstoppable. E quando tu tá pra todo... Eu tomei costa, derrubei todos. Vou morrer pra esse boteco. Ah, eu vou voar lá no OBS. Você voou porque eu não posso voar, parceiro. Toma. Ela vai querer salvar, né? Ela vai salvar nada, ele tá... Ah, vai tomar no seu cu, mano! Doente, nojento, do caralho! É o Freitiones, né, bebê? Porra, mano! Toma a senhora, ele tá tomando. Ah, velho, que ódio. Eu quero me jogar com carinho. Não, 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 não. Calma aí, viado. Mas por que o Nito não gruda? Ó, mas vai levantar. Rampage. Cua. Já te comprei, já antes de morrer aqui, mano. Não sei qual que vai ser o procedimento da parada, né? Mano, eu adoro quando os caras me compram, viado. Eu deixo os caras salvar e começa a ficar aqui o infinito, filho. Tá bom, que eu não vou descer lá, não. Desenro, nada. Tá lembrando, hein, velho. Ela tá brigando bem em cima do meu loot, mano. Eu vou chegar atacando e lançar a missa. Vou voar lá onde o cara pulou, né, tropa? Velho, família. Quase 25 casal, deixa aquele like, hein, rapaziada. Uma 30k de like aí, mano. Que isso no bruseira da pinadeira. Braba. Nossa, Nath. Que isso? Vem fazendo a pose. Vai deixar o abraço. Acho que tu não lute ali, irmão, se tu quiser. Ah, tu tá longe, né? Ah, eu tô andando com o milho na mão, e ó. O celular tá travando, mano. Valeu, não subo o capa. Ué, perdeu o verificado de novo, Nobres. Oxe, não perdi o verificado nunca, cria. Olha. Mano, eu perdi o verificado só no... Ah, pulei no bagulho errado, tropa. Killing spree. Não tem ainda. Vou salvar ali, irmão. Mano, vou falar pra vocês, eu perdi o verificado só no Twitter, mano. Aí eu já xinguei logo o... Já xinguei logo o Elon Musk, já, filho. Colin B. Mazak, mano. Oxe, 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 o resto aí, parceiro. Killing spree. O que foi, B. Mazak tá forra? Não, é, pessoal. Vai lá, irmão, vai com Deus. Toda vez que eu derrubo o time do cara, ele vem sentar o dedo no Midian M10, mano. Toda hora. Eu vou cair lá de novo. Vá com Deus. Pode deixar, Luna. Vou dar aquela moralzinha pra Ana. Tomara que não seja anaconda. Vambora. O cara tá em cima da casa dela, é isso mesmo? Quem tava aí? Era eu. Você tá ligado, né, patrão? Quem tava aí? Era eu. Era eu. Te avisei. Não era eu. Confundiram o meu carro, minha roupa, meu sapato, tio. Iado. Trinta mil capas no cara, ele não cai. É só precisar de uma R aqui, ó. Que não tem nenhuma. Olha aí, tropa. Tem um gelo. Rapê, cara, um gelo. Morre! O que é isso? O que é isso? O que o pai tá fazendo aqui é putaria. Apareceu a notificação na hora. Matando. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Olha aí, botequinho da Garena. Você é da Garena. Você, você quer da Garena. Ai, buguei. Mobile. Mobile é um campeão. E are um campeão. Não toma. É moreno. Acho que tem que virar um morango, né, patrão? Não toma. Só peito. Cadê a loja, Biano? Ai, Freitas. Quantas vezes eu te salvei essa partida, irmão? Não fala comigo, não, mano. Acabou o tempo de vida útil do Mobile já. Eu vou dormir, porque eu tô puto já. Mano, eu vou jogar esse jogo por mais tempo. Toma aí, Tchulo. Fiquei bem pra uma pôta extra, pô. Não toma. Viado. Oi, irmão. Não tem mais moeda, Biano. Só vem. Ah, mano. Relaxa que eu tô chegando. Ah, não. Tá abrindo o drop, Tchulo. Tá, porra. O cara, você vai dar a casa ela aqui, Biano. Não vai dar peito nos outros? Nem água pra tudo, né, cachorro. A situação ficou complicada Pô, mas tá bom Foi igual a outra partida Que você matou quatro, tá ligado? Pelo menos você tá sendo regular, irmão Senão não tá caindo de rendimento Tá ligado? De quatro tu vai longe, ô Freitas Relaxa De quatro em quatro Rapaz Cadê os bichinhos que estavam aqui dentro? Pô, tem um cara aqui no celeiro Vou matar ele Dando um sitezinho aqui nele Ah, seria bom pra botar mina, né? Vem, toma Pô, mano, ele morreu Obrigado, velho Ah, mentira Killing spree Viado Tá ouvindo? Ô, o que que aconteceu, irmão? Não aconteceu nada, velho Vou descansar Viado Eu fui abrir tua live pra ver se você tava bem Você não terminou nem a partida, viado Você saiu quebrando, minha Caralho Tu ficou puto, né, homem? Vai descansar Vai, mobile Desgraçado, mano Valeu, valeu É nóis, irmão Fica com Deus Qualquer fita dá um salve Mano, ele ficou puto mesmo, né, trova? Ele ficou puto mesmo Eu entrei na live dele Pra ver, ó, amassando, tá ligado? Aqui, ó Será que ainda aparece? Sei lá, mano Deixa eu abrir aqui Preitas live, tá ligado? Preitas live Aí, ó Essa live aqui mesmo, a dele, ó Cheio de anúncio É isso mesmo E isso que é o... Tudo bem que é de trident Trident é gostoso, né, trapo? Mas esse aqui é o influenciador de vocês, ó Tá vendo? Aí, ó Olha a cara dele, ó Aí, ó Vai passando pra frente, ó Felizão Começo da live Olha lá Sorrisão Vocês estão loucos? Aí, ó Bíceps não Essa máquina, né? Felizão Aí chega a final da... Ó Eu amassando, trapo Ó, ó Ó, chat Vou... Vou encerrar lá Ó isso aqui, tropa Ele não fica me telando não, irmão Tem que telar pra dar highlight pra mim, tropa Olha isso aqui Ó Aí, mano Vou dormir Vai ficar mais no rabo Quero mais jogar Free Fire não, né? Valeu, aí Valeu, geral que colou Tamo junto É nóis Amanhã tem mais Sete horas da noite Tô ao vivo de novo Ó, a partida nem acabou, tropa Eu dei aulas Eu matei vinte e quatro, parceiro Eu matei vinte e quatro Eu amassei Eu amassei, tropa Cola lá na live do Nobru Quem quiser assistir A livezinha Que ele vai continuar até tarde Fechou? É nóis Ficou puto Se ficar puto é pior, hein? Se fica... Mano, eu vou postar ainda Que eu carreguei ele, tropa Eu vou... Pra ele ficar mais puto ainda Ó isso aqui, ó Histórico